Bom dia, crianças e família. Meu nome é Guilmar, eu sou professora do mini grupo 2C. Hoje eu trouxe para vocês o jogo do quebra-cabeça. Quebra-cabeça de encaixe, que exercita a memória visual e melhora a coordenação motora. Para esse brinquedo nós vamos precisar de um pedaço de papelão, rolinho de papel higiênico e um rolinho maior de papel toalha, tá? O rolinho de papel toalha, certo? Primeiro nós vamos, pode pegar qualquer figura de revista, de encarte, tá? Nós vamos colar no rolinho de papel higiênico. Ele tem que ficar bem firme, tá? Se não tiver rolinho de papel toalha, pode pegar dois rolinhos de papel higiênico, encaixa um no outro. Vai ficar nesse formato. Aí nós vamos colar no papelão, tá? Tem que deixar um tempinho, tá? Para a cola ficar firme no papelão, certo? Assim, ó. Depois, de seco, você pede para a mamãe cortar. Ó, tá? A flor cortada. Fica assim, ó. Depois de seco, você pode brincar. Eu deixei um pronto aqui para mostrar para vocês, tá? Esse daqui, eu decorei do meu jeito, ó. Tá? Com retalhos de EVA, tá? E colei, tá bom? Olha o meu, como ficou a flor e a outra parte da flor. Olha só. Fiz o outro também, tá? Isso aqui é a mochila, tá? A primeira parte da mochila e a segunda parte da mochila. E a brincadeira de hoje foi essa. Papai e mamãe, façam em casa para brincar com seus filhos. Tchau, crianças. Até a próxima. E a próxima.